Oi, o meu nome é Lohane, eu tenho 23 anos, sou formada em Canto Popular pela Bituco, Universidade de Música, que fica lá em Barbacena e é um projeto, ela é acompanhada, administrada, idealizada pelo Ponto de Partida, um grupo de teatro de Barbacena. E atualmente eu curso teatro, tanto a graduação quanto o técnico, pela UFMG. Eu sempre tive vontade de conhecer o tal Beto Sorolli, ele é um mito para o pessoal que estuda canto há bastante tempo. E eu fiquei sabendo de um curso que ele dava junto com outros professores no Santo Antônio, que é o Cama, e por conta disso eu vim para Belo Horizonte morar justamente no Santo Antônio para poder cursar, né, para poder conhecer o Beto Sorolli, sempre tive interesse em explorar agudos, por ter uma voz mais grave, e ficava naquela de, ai, não consigo, não consigo. Daí, um amigo meu me falou, olha, o Beto dá aula no Cama, ele é o mago das vozes, e eu fiquei assim, nossa, preciso conhecer esse cara. Por conta de ter entrado na faculdade e fazer mais de um curso, acabou que os horários não permitiram que eu fizesse esse curso, mudei para Pampulha, de repente Santo Antônio era muito, muito distante, o Beto acaba que não dá mais aula lá também. E acontece que no Encontro Feliz, o Senex, da Escola de Belas Artes da UFMG, promoveu um curso com o Beto no semestre passado, e eu consegui conhecer, enfim, esse cara, né. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar registrado que, muito antes do excelente profissional, do excelente professor, do cara que realmente faz acontecer, de que te mostra caminhos palpáveis, possíveis, técnicos para serem realizados, o Beto é um cara excelente. Ele é um ser humano incrível, assim, muito educado, muito generoso, muito disponível, e está sempre buscando melhorar a forma com que ele ensina para os seus alunos, para que essa prática, essa técnica se torne cada vez mais acessível e executável. E assim, foi uma experiência muito feliz. Eu só tenho a agradecer o tempo que a gente passou juntos, espero que a gente ainda se encontre mais vezes, gostaria muito de fazer outros cursos, muito satisfeita com os resultados, descobri uma nova voz. Assim, foi um curso rápido, e eu entendo que eu tenho que estudar muito, 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 mas só nesse breve período eu já tive consciência de que qualquer pessoa pode cantar, qualquer voz pode cantar, basta que você estude, que você tenha técnica, e esteja principalmente acompanhada de um profissional responsável, dedicado e comprometido com seus alunos. E é o caso do Beto. Então, recomendo para todos que estejam procurando um mago para suas vozes e um amigo para o resto dessa caminhada aí, que é o palco, que é essa entrega para a música, que não é somente o feeling, a expressão, que eu sou muito ligada também, mas também necessita de técnica para você cantar saudável e por muito tempo. É isso. Obrigado.